Em uma grande festa realizada no final de semana, os assentados do assentamento Nossa Terra Nossa Gente encerrou a safra do milho. Para quem teve presente, pôde acompanhar a diversividade de alimentos produzidos pelo milho. Entre eles, o mais procurado pelos consumidores foi a pamonha, que mais uma vez bateu o recorde de venda. José Silveira, presidente da associação, agradeceu os parceiros e falou sobre o sucesso da safra do milho. Olha, o que começou com uma brincadeira, se tornou isso que vocês estão vendo. Muito legal, né? Começou numa base de brincadeira entre amigos e hoje está uma festa bonita, estou satisfeito. Agora a comunidade mais uma vez marcou presença e fez da festa da pamonha o grande tradicional do final de semana. Hoje, como é o Dia Internacional da Mulher, conseguiu juntar o útil com o agradável. O Dia Internacional da Mulher, final de safra, vamos fazer uma festa bonita, festa para a comunidade e já aproveitando a oportunidade e fazendo uma festa para as mulheres do nosso município. Agora, tio Zé, a tradicional festa da pamonha, não só tem pamonha, mas também todos os derivados do milho, aonde a comunidade aqui da nossa terra, nossa gente, acaba fazendo a grande confraternização. Isso é verdade, que o milho é igual ao bombril, tem mil e uma utilidade. E o pessoal aí tem a base, tem a prática de plantar, produzir e desmanchar em derivados. Aqui tem de tudo, bolo assado, bolo frito, torta, pudim, até bombom de milho verde tem aqui. Eva Santos, secretária de Agricultura do município, também esteve presente e falou sobre a parceria do município na realização de projetos para que os assentados possam ter renda e possam atender toda a cidade com alimentos. Hoje estamos aqui encerrando essa festa do milho do assentamento Nossa Terra Nossa Gente e a gente mais uma vez está sendo parceiro na organização. Estamos juntos mais nessa luta, hoje na verdade isso é uma festa e uma data tão especial sendo o Dia Internacional da Mulher. Este é um assentamento que fica próximo da cidade de cada vez secretária, cresce muito, né? Sim, é um assentamento que tem um potencial muito grande e acreditamos nesse assentamento. Prova disso, estamos com um projeto aqui trabalhando com eles. a questão da cozinha industrial que eles têm aqui, nós vamos estar trabalhando com o aproveitamento de polpas de frutas. Agora, como é que a senhora avalia essa festividade da Pamonha realizada, finalizada no domingo de hoje? Então, para nós assim, é um momento grandioso, né? Até mesmo porque estamos aqui comemorando o Dia Internacional da Mulher. Não podia ser uma data mais propícia, porque é onde a mulher é a chefe de família, essa mulher guerreira, essa mulher que batalha, mulher que luta e que todos os dias está aí na batalha trabalhando pelo bem da agricultura familiar.